Fala pessoal, tudo jóia? Agora sim a gente vai entender por que o meu frango tem um pé amarelo, a galinha tem um pé amarelo e nasceu um pintinho, será que um pé verde ou alguma coisa assim. Tá nesse vídeo eu vou falar de cor de pé e cor de brinco também, que é algo que traz bastante dúvida, porque é sim confuso, tá legal? Bom, no vídeo anterior então nós falamos dos genes que afetam aí a epiderme, né, do oaderme da... Então é importante que vocês entendam desses genes, se não assistiram o vídeo 1, o link tá aqui na descrição, dá uma olhada lá. Eu acho que vale a pena, se você já tem uma noção de genética, segue esse vídeo aqui, depois você olha o outro vídeo pra entender o genes, tá? Bom, vamos lá. O que que esses genes, como é que esses genes interferem com a produção da cor, no caso aqui específico, cor do pé? Ricardo, eu tô assustado com esse tanto de letra, o que que é isso? Isso aqui, depois que a gente aprende, é um pouco simples, talvez até a gente aprender demora um pouquinho, mas vocês precisam estar familiarizados com isso. Então, uma galinha, um galo, um animal que tem o pé amarelo, e aí eu vejo esse gene pé amarelo quando o animal é jovem, tá? Quando fica adulto, esse pigmento ele some um pouco, nos galos somem, fica aquela nuance amarelada, nas galinhas, quando elas estão em postura, some, depois volta, porque tem influência da alimentação. Então, ele é recessivo, ou seja, ele tem os dois genes, WW, pra ausência do pigmento branco, né? Ou da cor branca, ou recessivo, ou presença do amarelo, se preferir. Ele tem que ter pelo menos um gene do inibidor de melanina dermal. Não é exatamente que ele precisa obrigatoriamente ter, mas o resultado fica, fica melhor, fica um pé mais limpo. E ele não pode ter, lógico, fibra melanosa, nem outro gene, vocês vão ver aqui embaixo, eu coloquei o E, vou explicar lá o que é isso, tá bom? Um animal que tem o pé branco, o que é isso? Você vai ver que vai mudar só o W, ou seja, ele tem um gene dominante que impede essa deposição do pigmento na pele, por isso que não vai ser amarelo, vai ser branco. Ele vai ter o inibidor dermal, ou seja, não é preto, e ele não vai ter o fibra melanosa. Esse maisinho, lembre-se, que é o gene selvagem, o gene que tinha no lugar aqui, vai. E o animal preto, ele não interfere se ele vai ser branco ou se vai ser amarelo, lembre-se. Pra gente identificar qual é a cor do animal que tem o pé preto, qual é a cor da pele do animal. Ou eu olho na axila da ave, eu abro as asas, essa região aqui, ela é desprovida de pena, então eu consigo ver a pigmentação. No adulto, essa pigmentação, ela pode ou não estar presente, ok. Pode ser que o animal seja, sim, o animal de pele amarela, mas que ele tá mostrando a pele branca, o função de alguma despigmentação, o que acontece com o adulto, tanto galo quanto galho, tá? Mas eu olho a sola do pé. A sola do pé das aves pretas, elas são manchadas, elas malhadas, né, no antigo preto por inteiro, e a gente vai ver, às vezes, na ponta do dedo, ou até no meio aqui da sola, um rosa ou um branco, que significa que o animal tem a pele branca, ou seja, o W maiúsculo, né, ou um amarelo, que significa que o animal é recessivo pro gene branco. Então, possivelmente, com certeza, possivelmente não, com certeza ele tem aí a pele amarela, o pé e o vento amarelo, tá certo? Então a gente consegue ver isso. No caso do preto aqui, eu deixei o FM do fibromelanoses, que é o que tem nas sedosas, que é o que tem lá em uma semana, e algumas outras raças, mas tem nas nossas, a maior parte das nossas aves, elas não têm o gene fibromelanose, mas elas têm o pé preto, tá? Esse pé preto é um gene que deve, um vídeo que eu vou falar, né, do gene chamado Extended Black. O símbolo dele é o E, tá? Não é EE, é só o E, porque veio um E do pai e um E da mãe aqui, tá? O que que esse gene faz? O Extended Black, como o nome diz, ele estende o preto. Então animais que geralmente são muito pretos, ou todo preto, ele tem esse gene. Tem variações, tá? Por enquanto só entenda que tem variações, vou falar disso mais na frente. E aí o pé azul ou o pé verde, certo? Ele não vai ter inibidor dermal, como o preto também não tem o inibidor dermal, certo? Uma ave que ela tem o preto com o inibidor dermal, ela vai ter o pé bem amarelo, tá? Tá no vídeo anterior, vou buscar agora, tá no vídeo anterior, certo? Mas é aquela ave preta com o pé amarelo. Isso é possível na Lego, na Brahma, certo? Porque ele tem o gene inibidor dermal. O pé preto, o pé azul, o pé verde, não pode ter o gene do inibidor de melanina dermal, porque ele precisa dessa melanina. Então, no caso do preto, como é que vai ser o pé preto? Ele tem a DM, que é a parte mais interna, preta, e tem a pele preta também. Então, você vai ver um pé preto. O pé azul, o que acontece? Aqui eu tirei o FM e coloquei o E, porque se for FM, vai ser preto, ele vai pigmentar tudo, ok? Mas ele tem o E, ele estendeu o preto para a DM, então, internamente, ele tem os músculos, não exatamente o músculo, mas a camada mais interior da pele preta, só que a por cima é uma pele branca. Isso acontece no Banquiva, que é no Selvagem, acontece na Sebrae e algumas outras raças. A gente olha o pé, ele não é exatamente preto, ele é um pé azulado. Se a gente abate uma ave dessa e tira essa pele, uma caipira, por exemplo, com o pé azul, a gente tira essa pele e a gente vai ver que a pele é branca, só que o que ficou lá é preto. E a mesma coisa do pé verde, certo? A gente tem nas ameralcâneses. O fundo ali, a DM é preta, por causa do gene EE, e a epiderme é amarela. Então, quando a gente tira essa epiderme, a gente vai ver uma pele amarelinha, certo? Entretanto, o que ficou lá ficou preto, tá certo? Percebam que tem pelo menos três genes interferindo, nesse processo de cor, por isso que não necessariamente é fácil da gente identificar, tá legal? Esse gene geralmente são dosômicos, mas o gene ID, ele é ligado ao sexo. Acho que no vídeo anterior eu acabei não reforçando isso, mas é um gene ligado ao sexo. Então, a gente vai ver, às vezes, no cruzamento, galinhas que nascem, por exemplo, com o pé verde, e galos que nascem com o pé amarelo, em função desse gene, tá joia? Galinhas, pé preto, galos com o pé amarelo, quando a mãe tem o gene e o pai não tem, tá bom? Não é o gene que dá para fazer sexagem no primeiro dia, porque ele é mais fraco no nascimento. A gente vai ver isso melhor depois de três, quatro semanas, tá bom? Bom, continuando aqui, então, aqui está duas aves, né? Uma com o pé amarelo, outra com o pé preto. E se eu cruzar essas aves, o que vai acontecer? Então, tem o gênero aqui, pé amarelo, WW recessivo, né? ID e ID dominante e fibromenolose recessivo. No caso do preto, interfere se é pele branca ou pele amarela, mas ele não vai ter o ID, possivelmente o EE ou o FI, tá? Dependendo do gado. Bom, como é que eu faço cruzando os dois? O que pode acontecer? A gente tem duas opções. Se esse pé preto, né, ele tem a pele branca, então, o que que acontece? O gene branco vai dominar, o W positivo, o ID da pele amarela vai dominar, e o FN ou o E vai dominar. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um pé branco. Por quê? Porque o ID apagou o preto, certo? Ele não permitiu a presença do preto, e não tem o gene amarelo, porque o gene W do branco, ele dominou esse pé, esse gene amarelo. Então, a gente vai ver uma ave com o pé branco, e eu vou mostrar algumas fotos pra vocês, tá bom? Agora, e se esse preto, ele for de pele amarela, tá? Então, neste caso, o W é minúsculo, né, da pele amarela, ele vai ter, porque o pai e a mãe tem, certo? O ID do pé amarelo vai dominar, então ele vai apagar qualquer presença de pigmento. O FN, fibromelanose, que é dominante, ele vai dominar o seu alelo, mas o ID vai apagar a fibromelanose. E aqui a gente tem uma ave de pé amarelo. Então, olha só que coisa curiosa, e como a genética, ela é bacana nesse ponto. Eu pego o animal de pé amarelo, cruzo com o animal de pé preto, e vai nascer pé branco. Olha que coisa, né? Ou vai nascer pé amarelo, mas não nasce o pé preto em função do ID. Se esse pé amarelo for amarelo sem o ID, porque é possível, falei isso já, aí sim o gene vai ser preto, mas eu não vou tratar disso aqui agora não, tá? Mas vou fazer um outro cruzamento. Vamos pra frente. Eu vou cruzar agora uma ave com o pé verde, com a meralcana, por exemplo, e uma ave com o pé branco, com a sussertes, por exemplo. Esses genes, esse pé verde, ele vai ter gene de pé amarelo, o gene aí que impede a produção, a fixação da melanina, ok? E vai ter aí, no caso, o EE, tá bom? Neste caso, para efeitos didáticos, o EE e o FM, FM em maiúsculo, tá? Ele significa a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá, o pé branco, ele vai ter o W, dominante, o pé branco. Pode ou não ter o ID, eu coloquei aqui como ID minúsculo, e também não vai ter ou fibromelanose, ou preto, não vai ter nada disso, tá? Como é que vai ser esse cruzamento, então? Só tem uma possibilidade, não tem, como o pé preto, a gente não sabe se é branco ou se é amarelo, trouxe os dois. Aqui o pé verde, ele tem o gene amarelo, e no caso aqui o W do pé branco vai dominar, os dois ID minúsculo, então não vai ter. E aqui, no caso da fibromelanose, ou o E, ele vai se tornar presente, tá? Para ser pé azul, que é o resultado que vai dar, não pode ter fibromelanose, tem que ser o E, tá bom? Essa restável eu preciso fazer sempre. Então, às vezes fica um pouco chato, mas eu preciso detalhar isso. Então, como é que vai ser isso? Vai ser um pé verde. Então, pera, pé azul, ó, o erro aqui. Então vai ser um pé azul. O que aconteceu de diferente dessa ave aqui com os pais? O gene W dominante, que é o branco, dominou o gene W minúsculo, que é o amarelo, é o recessivo. Então, só mudou isso. Então, uma ave com o pé branco, cruzada com uma ave com o pé verde, a cria vai ser pé azul sempre, tá certo? Então não vai ter outra opção. E aqui tem algumas fotos, para que a gente possa ver, depois vocês procuram na internet para ver melhor. A diferença do pé amarelo, o pé preto, o pé verde, o pé azul, e o pé branco. Tá legal? Não dá essa ordem. Bom, bora falar em... Ah, essa foto aqui eu tirei lá na chácara, é o cruzamento que eu fiz. São dois irmãos, tá legal? Mesma idade, mesmo lote, tá? Eles... Um deles tem o pé amarelo, o outro deles tem o pé branco. Claro que vai ter algum outro genes que vão variar, mas não tem aqui questão de alimentação variando. O outro genes não interfere, um ele é azul, se eu não me engano, o outro é preto, tô vendo aqui pelas penas, enfim, mas isso não importa, tá bom? O que importa é a pigmentação, você vê um pé amarelo de um pé branco. Esse tom azulado, esse tom mais amarrosado, são outros genes, ok, não te incomodem com isso agora. Mas esse tom azulado aqui é um negócio interessante. Todo animal que tem alguma pigmentação maior, ela vai ter essa parte entre a coxa e o iniciozinho da canela, do pé, vai ter um pouco mais pigmentado, tá bom? Quem cria caipira pra bate às vezes vê isso, por isso que tem esse azulzinho, esse meio azulado, tá bom? Não é especificamente um outro gene que causa isso, mas esse marrom é um gene que tem na rodaia, então vamos falar dele mais pra frente. Beleza? Bom, vamos falar do brinco agora. O brinco é um negócio interessante, não há um consenso genético, porque não existe um gene que muda a cor do brinco, tá? Lembra que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores que a gente tem genes que são qualitativos, ou seja, que dá qualidade, a cor de pé, a cor de pena é esse gene, e nós temos os genes quantitativos, o gene que trata de quantidade. A diferença desses genes é porque o qualitativo é mais fácil de prever. Eu sei quantos genes estão envolvidos no processo. O quantitativo de quantidade, dificilmente eu consigo prever a quantidade de genes, e a gente vai ter uma nuance muito grande de variação. Postura, ganho de peso, altura da ave, isso tudo são genes quantitativos, e é difícil. Brinco, infelizmente, também, tá? Mas vamos entender um pouco aqui o que acontece. A gente tem algumas possibilidades. O brinco vermelho, que é o mais comum, o brinco branco, e como está aqui na foto, aqui tem uma variação do brinco branco, esse galo aí de cima tem só um pouquinho do branco, e a gente também tem o brinco turquesa, tá? O que que é esse brinco turquesa? Não é um gene à parte. Ele é a interação de uma pele escura, de uma pele azulada, ou preta, uma pele mais escura mesmo, com o gene do brinco branco. Tá legal? Ou genes que induz a produção do brinco branco, tá? Por isso que dá esse tom de turquesa. Na sedosa, dá bem fácil de ver, eu coloquei essa showground aqui, que daí não tem pena interferindo, né? Mas você vê que outras raças, como essa galinha na ponta aí, possivelmente uma caipira, falta de internet, ela tem um bico escuro, o que indica aí que ela tem realmente muita pigmentação, e por isso o brinco dela é turquesa, meio azulado, tá? E a legal do branco, né? Lembra, eu vou botar aqui nessa imagem, tá? Lembra aqui, ó, uma galinha com todo vermelho, um galo com só um pouquinho do branco, só uma pitadinha do branco, e outro galo com um pouco mais branco, mas sem ter o brinco branco. Por quê? A produção é quantitativa, a quantidade vai aumentando, 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 e chega até esse ponto, tá? Dando uma foto aí menor de cima, uma galinha só com brinco branco, aí de baixo, uma... a Rosecomb, que é um brinco aí, branco mais intenso, e um cara de palhaço aí, que nada mais é do que a extensão do que seria o brinco, você vê que o brinco dele é muito grande também, mas é a extensão pra face dele e tal, por isso que ele tem essa cara branca assim, não é um gene específico, é só o gene do brinco branco, os genes do brinco branco bem selecionados, tá? A gente consegue ter essa produção. Bacana? Então é isso, promessa feita, promessa cumprida, regravei aqui os vídeos, coloque agora no comentário se tá tudo certo com o áudio, tá bom? Se você assistiu o vídeo anterior, o vídeo agora, qual foi a diferença do áudio, e claro, do conteúdo, a gente nunca grava duas vezes a mesma coisa, conta pra gente aqui, tá legal? Forte abraço, obrigado pela companhia aí, e até os próximos vídeos. e aí e aí